Alô meu amigo Ademilson, grande abraço pra você, grande gostoso dessa música Garotos, bom de festa, e por aí com os chapadeiros do forró Chapadeiros do forró, a pegada é sucesso Canal Checa CDs, no Youtube, o moral de Faratinga vai Eu não vivia, eu não vivia sem você Eu não aguentaria, viver nesse mundo, sem você O tempo passou, e tudo mudou, olha eu aqui sem você Eu te avisei, eu tudo passava, eu já te superei Eu te avisei, o tempo passava, eu já te superei Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, você ainda não sei Eu já te superei, eu tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Eu já te superei, você ainda não sei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Segura aí, dois chapadeiros do forró Você dizia, eu não vivia sem você Eu não aguentaria, viver nesse mundo, sem você O tempo passou, e tudo mudou, olha eu aqui sem você Eu te avisei, eu tudo passava, eu já te superei Eu já te superei, eu já te superei Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, você ainda não sei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei Eu já te superei, você ainda não sei Eu já te superei, eu já te superei, eu já te superei Eu já te superei, e tudo que passei, na vida de solteiro eu vou ter Charpadeiros do forró A pegada é sucesso Bora, toma uma Simbora mais jovem PS Estúdios e gravações Juntinho pro Charpadeiro do forró Charpadeiro do forró Ainda bem que você se revelou Jurava que me amava E só me desprezou Ainda bem que meus olhos se abriram pra você Todo dia eu tô no boteco bebendo Tô sofrendo, tô moendo Mas prefiro nem te ver Bandida, bandida Só me desaparece de vez da minha vida Bandida, bandida Amor não é amor Com o amor de uma farinha Ainda bem que você me revelou Jurava que me amava beber Só me desprezou Ainda bem que os meus olhos se abriram pra você Todo dia tô no boteco bebendo Tô sofrendo, tô moendo, mas prefiro nem te ver Todo dia tô no boteco bebendo Tô sofrendo, tô moendo, mas prefiro nem te ver Bandida, bandida Só me desaparece de vez na minha vida Bandida, bandida Amor não é amor, um amor de rapariga Bandida, bandida Só me desaparece de vez na minha vida Bandida, bandida Amor não é amor, um amor de rapariga Chapadeiros do forró A pegada é sucesso! Aô macho velho Banda balançar Essa é mais uma do Pisadão Ê Mário velho Que banda é essa? Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado, nem sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Pra mim te conquistar, pra gente namorar Eu mandei todos os recadinhos de bilhete E você nem sequer olhou pra mim Ô Carolina, me deixa uma chance Pra me te mostrar o tanto que eu vou te amar Ô Carolina, vem aqui ficar comigo Ô Carolina, eu não mereço esse castigo Ô Carolina, eu estou apaixonado Carolina, deixa eu ser seu namorado E pra cantar com a gente Nosso amigo Piu e Marques Aô, macho velho Senta aí, vamos começar a moda com a gente Se bora pisadão Chama que é pisê O rei do pisadão Ô Carolina, eu estou apaixonado Você passa do meu lado, nem sequer olha pra mim Eu já não sei mais o que fazer Pra mim te conquistar, pra gente namorar Eu mandei flor e recadinho de bilhete E você nem sequer olhou pra mim Ô Carolina, me deixa uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Eu mandei flor e recadinho de bilhete E você nem sequer olhou pra mim Ô Carolina, me deixa uma chance Pra mim te mostrar o tanto que eu vou te amar Carolina, vem aqui e fica comigo Ô Carolina, não mereço esse castigo Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui e fica comigo Ô Carolina, não mereço esse castigo Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Ô Carolina, vem aqui e fica comigo Ô Carolina, não mereço esse castigo Carolina, estou apaixonado Ô Carolina, deixa eu ser seu namorado Chama que eu pisei Valeu os meninos, um abraço do pisadão Deus abençoe, sucesso meu irmão Chão Badeiro do Forró A pegada é sucesso Cavalcante, 500 quilômetros Goiânia, mil quilômetros São Paulo, mil e quinhentos Bora Dona Pedro, que é um filmeária Sem destino certo, só aprendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Ou sigo o reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico o tempo lá em Rio Preto Estou desanqueado, ela me deixou Disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Mesmo que eu sofro aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Aô, moça Segura Segura Bora Tô no Pedro, que é um filmeária Sem destino certo, só aprendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Ou sigo o reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico o tempo lá em Rio Preto Estou desanqueado, ela me deixou Disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Mesmo que eu sofro aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora Mesmo que eu sofro aqui sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Chapadeiros do forró Estranho do forró Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero, não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe pegar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia no teu braço Não me entende desse jeito, pare com esse fogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, parei de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe enganar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia no teu braço Não me entende desse jeito, pare com esse fogo Se não for por amor, parei de provocar meu coração Se não for por amor, parei de provocar meu coração Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar A pegada é sucessão E bora galera, chapadeiro do corral Ao vivo pra você curtir e balançar Eu não tinha dinheiro Eu não tinha mulher Eu não tinha carro Só andava a pé Agora fiquei famoso Agora tenho carrão Agora tenho dinheiro e vou conseguir só mulherão Eu não tinha dinheiro Eu não tinha mulher Eu não tinha carro Só andava a pé Agora fiquei famoso Agora tenho carrão Tenho dinheiro e vou conseguir só mulherão Dinheiro na mão Locinha no chão Dinheiro na mão Mulher é uma tentação Dinheiro na mão Locinha no chão Dinheiro na mão Locinha no chão Eu não tinha dinheiro Eu não tinha dinheiro Eu não tinha mulher Eu não tinha carro Só andava a pé Agora fiquei famoso Agora tenho carrão Agora tenho dinheiro e vou conseguir só mulherão Eu não tinha dinheiro Locinha no chão Eu não tinha mulher Eu não tinha carro Só andava a pé Agora fiquei famoso Agora tenho carrão Tenho dinheiro e vou conseguir só mulherão Dinheiro na mão Locinha no chão Dinheiro na mão Calcinha no chão, dinheiro na mão, mulher aceitação Chapadeiros do Forró A pegada é sucesso! Aô, meu amigo Léo Viu do Forró! Obrigado por mais essa composição E amei demais Você não me deu valor Tivei tudo de mim Você me deixou O pé pé de sofrendo Pelos bares de rua Com o peito machucado Coração despedaçado Louco de saudade sua Se o dia comigo me mata aos pouquinhos Me faz sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Se o dia comigo me mata aos pouquinhos Me faça sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer É isso que eu mereço Me deu valor, te dei tudo de mim Você me deixou, com pé pé de sofrendo Pelos bares de rua Com o peito machucado, coração despedaçado Louco de saudade sua Se o dia comigo me mata aos pouquinhos Me faz sofrer É isso que eu mereço Por te amar, por te querer Se o dia comigo me mata aos pouquinhos Me faz sofrer É isso que eu mereço Por te amar, por te querer É isso que eu mereço É, termina a gostar Fica solteira achando Que vai sair solteira Não tem engano Sempre bate um vazio depois de um copo cheio É quando chego na resenha e vejo um casal perfeito Dando os beijos Dando os beijos Aí eu ligo na hora Minha vida Minha vida após você Minha vida após você é do barco a sua porta Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de mim Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Não adora o que me mata aos pouquinhos Não bebe uma cerveja em paz 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 Minha vida após você é do barco a sua porta Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de mim Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de mim Não gole, fica topo, fica louco, fica rapaz Não gole, fica topo, fica louco, fica rapaz Não gole, fica topo, fica louco, fica rapaz Por que? Você quis fazer aquele amor comigo Espera só por solidão Por que? Você se pegou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabonato Tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não posso entender Já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares Me procuro pelos bares Quando eu canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado O meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E feito um passarinho Se mandou pro vento E me deixou no meu corpo Ele tem gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente Meu coração Vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Volta pra mim, bebê Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Por que? Você se pegou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Pra atender outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não posso entender Já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando eu canto É minha fuga Procurei outro caminho Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado O meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E fez um passarinho Se mandou pro vento E me deixou no meu corpo E gosto de amor Por que você não liga e diz Se tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente Meu coração Vai te esperar Até quando um dia Você voltar Por que? Volta pra mim, bebê Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Por que? Volta pra mim, bebê Por que? Vem de novo pra mim Vem ver Chapadeiros Chapadeiros Aô, Maurizio Essa é com o chapadeiro do forró Ai... Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Parei meu carro depressa No farol pensado Uma morena do carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que baixou pra gente Naquela hora Fiquei tão contente Eu confesso Me apaixonei Na minha frente O carro velho Quebrou bem na hora O sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Se alguém Ver um carro vermelho Aí pela cidade Uma morena linda Linda de verdade Faça caridade E venha me dizer Na minha frente Forró Ai... A Mauri Júnior ao vivo Ai... Agradecer os meus amigos Chapadeiros Pelo convite especial Parei o meu carro O que que eu vou fazer? Se alguém Ver um carro vermelho Aí pela cidade Caridade Caridade Venha me dizer Chapadeiros do forró Chapadeiros do forró A pegada é sucesso Caridade Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Foi que fez com que eu gostasse Lago de você Tanto assim É por você E canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você É por você E canto E canto É por você E canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto 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 É por você Música 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 Música